O plantão policial aqui do 19º Batalhão nas últimas 24 horas foi relativamente tranquilo com apenas uma condução agora pela manhã de um indivíduo suspeito de tentar agredir a mãe dele ali na rua do campo na cidade de Trisidela do Vale. E quem esteve à frente desse plantão foi o tenente Davi que relatou a respeito dessa condução. Procede, o plantão foi relativamente sossegado, já visto ser segunda-feira. Agora pela manhã recebemos denúncia de uma pessoa que comunicou que seu irmão, que é usuário de droga estaria dentro de casa promovendo o pânico dentro da residência, quebrando utensílios e ameaçando a sua genitura que tem por volta de 80 anos. Inclusive situações como essas de agressões no âmbito familiar tem acontecido nos últimos dias aqui na cidade de Pedreiras também em Trisidela do Vale. E a primeira a se deparar com essas situações é a polícia militar. Fale pra gente também nesse sentido, tenente. É positivo, já tem várias ocorrências nesse sentido aí, né? Pessoas que são usuárias de droga, tanto como álcool, como outras drogas em lista, né? Chega em casa já sob o efeito de psicotrópico e causa pânico aos seus familiares, né? Tenente, esse indivíduo chegou às vias de fatos contra a sua genitora ou ficou apenas na tentativa? Segundo o irmão dele, que é o comunicante, ficou apenas na tentativa, né? Na ameaça verbal. Que previdências tomadas, tenente? Uma guarnição fatia ao local, ele foi trazido e apresentado aqui à delegacia para as medidas cabíveis. Mais alguma ocorrência, tenente? Nenhuma outra ocorrência. Graças a Deus foi um prontão relativamente calmo. O que se deve tudo isso? Bom, nós temos agora várias viaturas na cidade, intensificamos mais as blitz, barreiras, né? E com isso ajuda, nesse sentido. O efetivo também foi melhorado. Estamos de parabéns aí à cidade.